Rapaziada, hoje é o grande vídeo em que eu vou pichar o avião gigante do amigo Renato Garcia. Mano, vamos lá. Mano, tem que ser rápido. Vem aqui. Caramba, mano. Já era o avião do Renato, mano. Ó, nossa. Já era. Faz na fita. Fita na fita. Minha vida. Mano. É esse daqui, ó. É o avião mais lindo. Que isso? E o pior é que eu tô com medo, mano, do que o Renato vai achar. O que você tá andando? Eu? Olha lá o que o Léo fez lá. Olha o que o Léo fez no seu avião. Rapaziada, hoje é o grande vídeo em que eu vou pichar o avião gigante do amigo Renato Garcia. Mano, vamos lá. Olha só, velho. Sai aqui, ó. Ai, meu Deus. Mano, tem que ser rápido. Vem aqui. Ai! Nossa! Caraca, eu filmei. Eu filmei. Quase mateu. Meu Deus. Quase mateu. Quase foi. Quase foi. Nossa, mano. Esse é o grande vídeo, rapaziada. Hoje a gente vai pichar, mano. Todo o avião do Renato. Mano, e é grande. Eu comprei bastante spray. E mano, é agora. Você não deu uns 20 dias. Não. Renato, mano. Editor, volta no vídeo em que o Renato me pede arrego pra parar todas as astrolagens durante 20 dias até a gente se mudar de casa. Coloca aí. É isso que é um foda, mano. É que vocês não fizeram nada. Eu não fiz. É, então. Por isso, pais. Eu vou fazer. A nossa astrolagem aqui, ó. Pichei aqui. O Renato vai lá e joga nossas coisas de cima do prédio. Não tem como nós ficar em paz com você. Vamos, pais, mano. O que que você acha? Até se mudar. Falta 20 dias pra gente se mudar da casa. Ó, ó. Você tá em dívida porque você faz as coisas. Você começa as coisas e depois você não aguenta. É. O que você tá fazendo, você já fez uma astrolagem sem saber. Você sabia que você derrubou todas as moldes da casa com seu cavalo? Você poderia até gravar um vídeo. É verdade. Pais, vamos. Até em 20 dias. Não é que em 20 dias. Ó, Léo, eu tenho esses 20 dias. Eu queria gravar tudo que tem na casa e ficar de boa. Eu também. Destruir as coisas. 20 dias. De paz. Até não é se mudar, mano. Vai, eu tô de boa. É que na outra casa não tem como apontar as coisas. Mas daí na próxima casa nós pode fumegar o seu. Não é que não vai ter... Não é que fumegar, mano. Pais, hashtag. Eu tô com vocês, mano. Eu acho que a gente tinha... Mentira, você. Nós tinha que fazer... Nós tinha que fazer uma aliança. Não, mano. Você é aquele político que promete uma rua e deixa a estrada de terra. Seu mentiroso. Eu acho que nós tinha que fazer uma aliança só nós três aqui na casa. A gente contra todo mundo, mano. Ó, ele quer montar uma gangue pra vocês não trollar ele. Não, mano. Não é isso. A gente vai trollar todo mundo. A gente vai ser equipe? A gente vai ser uma equipe, mano. Ah, então tá bom. É a equipe Rocks? É a equipe Rocks? É a equipe Rocks, mano. Vamos, Léo. Vai se tornar a equipe Rocks. Olha lá, mano. Vamos descer lá embaixo? Olha lá. Mano, vocês viram? Eu não acertei. Eu não apertei a mão dele. E hoje eu vou gravar essa trollagem. Mano, pode começar. Pode começar? Pode começar. Tô nervoso. Vai. Vai. Fui eu que fiz. Eu quero que ele saiba. Fui eu. Meu Deus. Ei, Thiago. Vai, Thiago. Fora na boca. Renato. É pra você, meu parceiro. Mano, na hora que ele vê. Todo o avião dele. Fichado. Ai, que bonitinho, mano. Nossa, mano do céu. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Foi uma massa, meu parceiro. Deixa eu ver. O que você fez aí, Gui? Eu tô batendo agora. Ó. Meu pai tem amor. Tá? Olha o outro. Que legal. Você quer o quê? Me dá uma latinha, Gui. Tô. Nossa. Meu latinha voou que nem uma bala do lado. Cuidado, mano. Eu tô com medo de vocês picharem esse bagunho, mano. No vidro, no vidro. Vai, vai no vidro, vai no vidro. Eu vou fazer aqui, ó. Uma latinha voou. Só que tá lembrando o filme do... Ai, que legal. Aquele filme do dinossauro que o cara pinta o avião pra ele dar um tiro. De bazuca. Vocês já viram? É o que? Sério? Nossa. É o filme dele. Coronation. Nossa, que zaçua mulher. É? Minha. Que cara. Olha o cara aqui dentro do avião. Nossa. Que fruto. Que fruto. Banguela. Que fruto. Que fruto. Ah, o meu spray tá novo é um vagabundão. Ah, mas o que faz? Não, eu tô tirando o... Ah, o bebê não tá pintando. Tá só. Olha o que ele tá fazendo. Nossa, que... Vamos ter que calar o meu pro seu. Nossa. Vê esse aqui, Jamin. Vai. Olha, esse aqui tá no filé, ó. Esse tá bom? É. Mano, tem que ser rápido antes que ele veja. Mano. É a cara do Thiago. Cala a boca. Caramba, mano. Já era o avião do Renato, mano. Ó. Já era. Faz na fita. Faz na fita. Mano. O que a gente pode fazer mais? O que você entendeu aí? Arroba o Coronado. Ô, o Gui colocou o arroba dele também. Vou colocar o meu. O que que eu posso colocar? Ô, Coronado. Alô. Você tá pintando seu carro aí? Não, olha pra ele. Mostra ele. Picha, picha. Tá vendo seu carro? Picha. Ah, não. Ô, oh, o Gui. Que ele? Ô, oh, oh, o Gui. Ô, o Gui, ô, o Gui, ô, o Gui, ô. Ô, o Gui, ô, o Gui. Ô, o Gui, ô, o Gui, ô, o Gui. O meu é verde. O que que fez? O meu roxo? O roxo. Eu tô sem? Você tá ligado, mas tá ali também. Tem por isso aqui, né? Tem por isso aqui, né? É aquele bom celular de caixinha de sucrira. Ai, Bruno. Ah, não foi o meu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Corona Olha como é que fez aí, ó Mano do céu, pichão é meu parceiro Rapaziada, olha só Do jeito que tá o avião do Renato, mano Inteiro Mano, inteiro pichado, véi Cê tá maluco É esse daqui, ó, é o meu mais lindo Que isso E o pior que eu tô com medo, mano, do que o Renato vai achar Juro Porque, mano, isso aqui tá demais Isso aqui tá demais E olha, ô Thiago, ele pediu trégua Como assim trégua? Tipo, ele não queria pra fazer nenhuma trollagem Mas ele pediu, mano, trégua de 20 dias Ele pediu, mas eu acho que agora... Ui, tem uma tampa Oi, sabia que eu me escondi aqui dentro de um... Nossa, mano Cara Isso sim que é tecnologia Mano do céu Pichar aqui pra trás Mano, é muito grande, muito Oi, Renato Mano, você só ouve os caras fazendo... Mano, Thiago, o que é que tu tá vendo? Hã? Thiago, o que você tá fazendo aí em cima, Thiago? Mano do céu Ele quer descorte Ele não vai nem ver se ele pode ser burro Moleque, mas lá de cima um alien já viu esse sinal Tá ligado Dentro? Não, eu acho que dentro seria hardcore Mas eu acho que aqui Porque na hora que ele limpa esse aqui Vai ter lá dentro Ele vai mandar você limpar, viado Eu não vou limpar Ah, vai ficar... Mano, esse avião tá aqui parado juntando poeira Faz molcota, tá ligado? O que que eu fiz? Eu pichei ele inteiro pro Renato, mano Ter vergonha na cara pra lavar ele Renato! Rapaziada, subiu aqui em cima pra chatambi Agora, meu parceiro, vamos chamar o Renato É o seguinte Eu não quero estar nem aqui Ah, não, vocês vão ficar Não, vocês vão ficar Não, vocês vão ficar Sai fora Rapaziada, é sério, mano Pintamos todo o avião do Renato Mano, eu achei da hora que você teve coragem de fazer isso com ele Não, eu não fiz não Porque eu não... Eu tive coragem que você fez isso Mano, eu tenho coragem de pegar até a mina dele Você acha que eu não vou puxar o avião dele? Boa Viado, ele vai ver que foi o Léo Porque olha a camiseta do Léo É verdade Que isso? Como você piorou? De novo De novo Agora foi você, viado Ah, não Deslamado Engalou, otário Vamos lá, velho Eu vou chamar ele de motorizado Pode ser Ah, vai lá então Vamos, Gui, vamos, Gui Mano, Gui E o Bruno foi lá Meu Deus Nossa, vai cair Eles caíram Eles caíram Eles caíram Eles caíram Eles caíram de verdade Eles caíram Eu vou lá pegar a mobilha aqui Vamos, Gui, vamos Renato! 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 Ai, que que... Ai, me quebrei tudo Me quebrei tudo, Renato Vai lá, vai lá, vai lá Acidente Renato Machucou, viado Machucou Machucou Não, velho Sensação Nossa, que braço Tá bem? Não somou, velho Fala o que você queria falar pra ele, velho Ih, a... Pô, que dolorido, hein? Que que você plantando? Eu? Olha o que o Léo fez lá Olha o que o Léo fez no seu avião Tapa frito Léo fez 聯ato Mantenho Necámate Melis A Dom Tapa frito Ser Veterug Hand